E agora vamos à Brasília. Direto de Brasília. Política e Economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos falar agora com o nosso correspondente de Economia e Política, Direto de Brasília. É o momento do Gustavo do Vale. Olá, amigos. O IPCA 15, que foi divulgado ontem pela manhã pelo IBGE, veio com números, vamos dizer assim, meio controversos. O índice foi de 0,19%, 0,11% abaixo dos 0,30% registrado em julho, que é um bom sinal. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumulou 4,35% abaixo dos 4,45% observado nos 12 meses anteriores. Ou seja, houve uma queda. Lembrando que em agosto de 2023, há um ano atrás, a taxa foi de 0,28%. Agora, vamos analisar o IPCA de acordo com os núcleos, que é o que o Banco Central mais olha. Claro que ele olha também o índice cheio, mas ele dá importância muito grande aos núcleos. O que tem os núcleos? É o índice de inflação menos o alimento em domicílio e os preços monitorados, como a gasolina, o gás de cozinha. Então, retira isso. São os itens que mais estão sujeitos à política monetária. Ou seja, então, olhando por dentro do IPCA, a vida do Banco Central não vai ficar fácil, não. Então, a média de três meses anualizada dessas medidas no núcleo teve uma piora disseminada. Tanto na média desses núcleos, subiu 4,7%, quanto na abertura. Ou seja, produtos industriais subindo 9,6% e serviços, que é importantíssimo, porque nós já sabemos que é o maior índice de emprego, subindo 5,9%. Refletindo, inclusive, o aumento do emprego na área de serviços, que deve ser confirmada pelo Caged amanhã. E a difusão, ou seja, é a extensão dos preços na economia como um todo. A difusão, que é o contrário da dispersão, ou junta, de serviços, subiu de 63 para 69,23%. E os itens, se você tirar a alimentação em 12 meses, subiu de 54,7 para 60. Isso quer dizer o seguinte, o Banco Central vai ter que olhar com muita calma os números da inflação e vamos ficar de olho no IPCA cheio do mês de agosto, que sai na primeira semana de setembro, para ver se confirma essa tendência de alta dos itens mais importantes que compõem o nosso índice de inflação. Por hoje é só um grande abraço a todos e até mais. Obrigado.